Tá pra gente fazer um exercício aqui com a nossa audiência? Bom, ansiedade. É que todo mundo tem... Ansiedade. Ansiedade, nosso chat. Ansiedade e falta de dinheiro. Na verdade, falta de dinheiro, né? Vamos fazer, então, um EFT para ansiedade. A gente vai fazer agora um EFT guiado. Tá bom, então todo mundo... Emotional Freedom Technics. Então é simples, gente. Todo mundo vai colocando ali a ansiedade, onde é que vocês estão sentindo. E dá uma nota para essa ansiedade. Entre zero não é nada, dez é o máximo. Tá, o guru vai. Vamos fazer o guru. Quantos, por exemplo? Oito. Oito. Onde é que você sente essa ansiedade? É na cabeça. Na cabeça. Qual é o pensamento negativo que você tem de você mesmo, quando você pensa nisso? Talvez de não conseguir fazer alguma coisa. É, né? Frustração. Uma ansiedade, assim, de frustração. E que imagem que vem na tua mente? Fracasso. É, mas qual que é essa imagem? Assim, você se vê... Imagem, eu assim... É. Tá certo. Então entra dentro disso, né? Aí você faz assim. Faz assim na mão. Assim? É, é exatamente, né? É mais ou menos nessa posição aqui. É o Karate Point, né? O Chop Point. Peraí, eu tô fazendo certo assim? Não, é do... Assim? Aí é assim. É só pra mostrar que é nesse ponto, tá? Aí você fala assim. Mesmo eu tendo essa ansiedade na minha cabeça, essa ansiedade na minha cabeça, eu me aceito e me perdoo profundo, mais pra cima, profundo e completamente. Mesmo eu tendo essa ansiedade... Mesmo eu tendo essa ansiedade... Me aceito e me perdoo. Me aceito e me perdoo. Profundo e completamente. Profundo e completamente. Eu erro toda hora. Aqui, é mais aqui. Aí aqui no olho, né? Essa ansiedade... Essa ansiedade... Aqui do lado, eu me sinto medo de fracassar, medo de fracassar. Medo de fracassar. Embaixo do olho. Eu sinto muito, eu me perdoo. Eu sinto muito, eu me perdoo. Nariz e boca, eu faço o melhor que eu posso. Embaixo do nariz, é. Eu faço o melhor que eu posso dentro das minhas possibilidades. Eu faço o melhor que eu posso dentro das minhas possibilidades. Eu sinto muito por toda essa ansiedade. Sinto muito por toda essa ansiedade. Aí o macaquinho. Eu me perdoo profundo e completamente. Eu me perdoo profundo e completamente. Não pensa nada, respira. Fala paz. Paz. Não pensa nada, um segundo. Agora, olha outra vez essa ansiedade, sente outra vez, deixa vir tudo isso. Entre 0 e 10 está quanto? Baixou já, uns 5, pelo menos. Uns 5, né? Engraçado que meio que sai alguma coisa. Eu sinto uma fluidez. Um expurgo. Um expurgo. Exatamente. Não é expurgo. É expurgo é a palavra. É. Eu sinto também, eu fazendo aqui. Eu tô bem que eu me diverti com o guru, mas eu sinto também. Não, mas gente, eu ensinei a equipe do doutor Sérgio Felipe de Oliveira. Você sabe, o doutor Sérgio Felipe, ele fala sobre a glândula pineal. Inclusive, tem que vir aqui. É. Eu acho que ele já foi chamado, porque ele é bem conhecido. Mas uma vez eu ensinei para a equipe dele a fazer desobsessão com essa técnica. É muito legal. Façam aí em casa. Quem não fez, depois volta. É bem legal. É simples, facinho de fazer, vocês vão fazer. E aí, eu tenho um programa, eu tenho um programa para parar de fumar também usando essa técnica. Com isso e com visualização, né? E esse programa já... Você dá uma maldição sem fim. É. E aí, eu vou chegar num ponto que é super importante em relação a isso, que esse que é o meu grande trabalho, que foi mandado pelo mundo espiritual, que é a cura das feridas emocionais do mundo, ou seja, a cura de todas as formas pensamentos que nós criamos, desde o início dos tempos até hoje. Então, o cigarro, os vícios, tudo, é uma auto-obsessão. Você vai criando esses pensamentos, você vai encapsulando esses pensamentos em formas pensamentos, eles vão ficando fortes, eles passam de comandar, aí você está dependente. Explica o que é uma forma pensamento para a nossa querida audiência. Forma pensamento. Então, forma pensamento é um pensamento junto com uma emoção e um sentimento de não conclusão da situação, então isso cristaliza. É sempre quando a gente se desvia do pensamento divino, essa energia desviada, ela se cristaliza numa forma pensamento. E dessa maneira, ela tem um intuito muito importante, que é permitir que o divino se materialize. Só que nós é que criamos isso, através dos pensamentos e das emoções. Então, como a gente cria, através dos fluidos, nos nossos fluidos vitais, da emoção, e a gente impregna essa energia, e a gente doa uma parte da nossa energia, uma parte da nossa essência, que é aquela parte que não consegue, não conseguiu resolver, não conseguiu ver amor naquela situação. Então, você destaca essa parte que é difícil de você poder ver, e ela continua viva ali. E ela, quando você tem um pensamento, você emite uma forma, um biofóton. Qualquer pensamento se emite biofóton. O tempo médio de vida de um biofóton é 10 elevado a 28, ou seja, 1 bilhão de bilhão de anos. Sendo que a nossa Terra, ela tem 4,5, 4,8 bilhões de anos. E a nossa galáxia tem 14,8 bilhões de anos. Então, todos os teus pensamentos, desde o início dos tempos até hoje, ainda estão vivos por aí. E dessa forma, nós somos criadores. Nós colaboramos com a criação de toda a matéria, nós colaboramos com a criação de toda a realidade. E aí, essas formas, pensamentos, elas vão se juntando por afinidade, criando campos morfogenéticos, que a gente diz, que criam arquétipos, que criam modelos e tudo, e eles também colaboram, então, na formação, é um bate-volta, né? A gente cria essas formas de pensamentos e eles colaboram também na formatação da nossa realidade dos seres humanos. Isso é uma coisa que tem muito a ver com a espécie, né? Os campos morfogenéticos. Você está querendo dizer, então, que uma forma pensamento, depois de ser muito alimentada ao longo dos séculos, dos bilhões de anos, ela pode estar em uma consciência que vai virar uma auto-obsessão nossa. É, auto-obsessão total. Vira uma inteligência, digamos assim, quase um indivíduo que saiu, que emanou de você. Mas isso é... Quase como um filho. É definição da dependência química, de qualquer vício, né? Você criou isso e ele passa de controlar. Uhum. Tá? É um monstro que você mesmo cria. É um monstro que você mesmo cria. Então, o trabalho que eu faço é ensinar as pessoas a como pegar essas formas de pensamentos e transmutar. E a gente só pode transmutar através do corpo físico, porque como ele foi formado pelo corpo físico, nosso corpo físico, ele emite essas vibrações, essas emanações do ectoplasma, né? Que é fechado nessa forma de pensamento, é através da nossa máquina física que a gente pode transmutar. Por isso que a gente encarna. Você já chegou a ver uma forma de pensamento, digamos, plasmada, monstruosa? Ah, eu não tenho aqui as imagens, mas tem muitos médiuns, tudo o que a gente vê, a a gente vê imagens, cenas, às vezes, de um trauma, né? Aquele é um trauma que ficou plasmado. Aquele é uma forma de pensamento, né? Então, toda a nossa realidade, ela é feita disso. Então, o que as pessoas, os médiuns, eles veem muito são as formas de pensamento. E a gente pode ver, assim, um trauma, o filminho, né? Acontecendo, sabe? E tem muitos estudos nesse sentido, que é o mundo dos sonhos também, né? Todos esses arquétipos que a gente vê, que essas imagens de sonhos, elas são formas de pensamento, tá? E aí, tem o Let Bitter, que é lá da época da Blavatsky, tá? Da época dos... Eles eram os esotéricos. Eles têm uns livros, eles falam muito de forma de pensamento, inclusive com muitas imagens, né? Muitos desenhos. Então, tem desenhos de garras, de pessoas que têm esse pensamento, né? De possessão, de medos. E a gente sente, às vezes, quando chega perto das pessoas, que a pessoa está carregada. Ela está carregada do quê? Ela está carregada dessas formas, pensamentos. Quando você vê uma pessoa que tem uma doença mental, nossa, parece que está até pesada a cabeça dela. Ela fica carregando essas formas. Então, é isso que é... Por isso que eu falo que é possível o fim do karma. O que seria o fim do karma? O karma é a consequência, é a consequência de todas essas formas, pensamentos que a gente criou desde o início dos tempos até hoje. E a gente fica sofrendo as consequências dessas formas, pensamentos, e a gente chama isso de karma. E para que serve esse processo do karma? Serve para que nós, como seres divinos, a gente possa compreender como que a gente criou essa realidade, né? Como que a gente criou essas formas, pensamentos, e a gente possa ver a experiência, desde a forma pensamento da criação, as consequências, para a gente poder aprender a criar com consciência. Então, essas formas, elas seguram nelas uma ignorância. Então, a gente, se a gente se procurar encontrar, nos conhecer, e aí que vem o autoconhecimento, a gente se conhecer, a gente conhecer as nossas pulsões, essas imagens que a gente tem dentro de nós, né? Como você mesmo, você viu. Você se vê assim, meio chateado, tudo. É uma imagem que está constantemente dentro de você, mesmo que fique inconsciente. E ela, então, é um fractal, é uma fração tua, que também é uma forma pensamento, tudo é forma pensamento, que está cristalizado dentro de um pensamento, de uma emoção, de uma situação. E aí, a gente tem que olhar, perceber isso, perceber qual que foi a nossa ignorância do momento, trabalhar a transmutação, o perdão disso, e permitir com que essa energia, esse fractal, ele possa se curar da sua ignorância. Às vezes, é uma criança que, na hora, não sabia como lidar com aquela dor que estava acontecendo. E ela fica parada ali para sempre, né? Só que ela fica puxando a tua energia, puxando a tua energia. E ela fica aparecendo em momentos onde você se encontra na mesma situação. Quem está dirigindo a tua vida é uma criança de cinco anos, não é você. Até que você olhe isso, você possa, então, encontrar esse amor por você mesma e você se resgatar através do perdão e da liberação dessa ignorância. Que é uma coisa terrível, né? Você ter uma criança controlando a sua vida adulta. Olha que coisa infernal. É, mas é isso. A imaturidade, para lidar com os próprios sentimentos, está associada a isso. É para pensar. Ah, tem uma situação simples, sei lá, o trânsito, por exemplo. A pessoa explode, perde a cabeça, ameaça as pessoas, faz um terror terrível. Então, assim, só para resumir aqui. Então, uma forma pensamento, ela é uma união de um sentimento com um momento intenso na vida. Com pensamento e com a ignorância. A ignorância, no caso, seria o... O pensamento é a crença limitante. A crença limitante da pessoa naquele momento. Eu não sei... É tudo que ela consegue ver através dos olhos de Deus. Entende? Então, como ela tem essa ignorância, ela fica presa naquele momento. Ela não encontra uma solução baseada no amor para aquela situação. Então, isso vai ficar cristalizado ali eternamente até que ela possa encontrar e compreender essa situação do ponto de vista da alma dela, de evolução. Mas não existe uma forma pensamento positiva? Tem. Tem forma pensamento positiva. É porque do jeito que você está colocando, então, parece que são sempre situações de desconexão, né? Na verdade. É. Quer dizer, tem essa cristalização. A forma pensamento positiva, você também pode fazer até ali no livro do Let Better, por exemplo, tem anjos, asas de anjos com círculo dourado. Isso é uma forma pensamento que mães fazem para poder proteger o filho, por exemplo, né? Isso existe. Só que essas formas pensamentos positivas, elas... A gente até pode fazer isso de tentar anular as formas pensamentos negativas. Mas você está sempre aí na separação, tá? E aí a gente pode criar dharma, que seria um karma positivo, tudo, mas não é no sentido da iluminação, tá? Seria só no sentido de encontrar uma certa harmonia, né? Mas você vai seguindo. Mas se a sombra continua ali, a ignorância continua ali, não vai... Você não vai adiante, né? Então, a imagem é assim, é como se você tivesse um palácio de mil quartos e você tem iluminado alguns palácios, alguns quartos disso, mas você só vai conseguir iluminar completamente aquele palácio se você for nas sombras e iluminar as sombras, tá? E aquilo onde que já está bom, já está bonito, ótimo, mas... É assim, tem várias formas de acabar com o karma, tá? Então, até agora, a gente falava que era fazendo o bem, né? Sem... Como é que eles falam no Espiritismo? Sem... Ah, não. É, não tem salvação, né? Sem você ajudar as pessoas, você não vai ter salvação. Sem caridade, não tem salvação. Sem caridade, não tem salvação. Exatamente. Nessa caridade, é fazer o bem para anular o mal. Sim. Tá? Então, até agora, a gente sempre estava nisso. Então, eu pequei no passado, matei, fiz um monte de coisa, então agora eu tenho que me sacrificar em várias vidas e só fazer o bem e tudo para poder anular aquilo. Compreensão. Só que isso, não chega na... Não sei se chega na compreensão. Será que você realmente compreendeu os teus motivos naquele momento? Será que você conseguiu se perdoar? Você conseguiu compreender o teu momento? Como é que você chegou até ali? Como que você conseguiu criar aquela situação de dor para você poder chegar aqui? Então, isso, nesse trabalho de ir com caridade, você poder anular o teu karma, é uma coisa assim que leva muitas e muitas e muitas vidas. Quando você compreende que o karma, ele provém de formas pensamentos que você foi criando também ao longo de muito tempo, você dá um salto quântico nesse processo, porque você pode compreender e integrar essas formas pensamentos e transmutar através do teu corpo. Trazendo, permitindo com que essas formas pensamentos, elas completem o ciclo pelo qual elas vieram, elas vieram sempre para trazer uma expansão de consciência, uma compreensão maior do teu poder de criador. E nós somos seres, nós somos deuses e nos esquecemos disso. Jesus mesmo falava. Onde é que está esse poder enorme que a gente tem? Senhoras e senhores, nós vamos fazer um salto.